Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Deixa um like nesse vídeo para estar ajudando no crescimento do canal. E na videoaula de hoje eu vim ensinar para vocês o passo a passo dessa linda trama. Olha que chique gente, que charmosa, uma belezura essa trama. Ela não é difícil de fazer, é super fácil, cheia de babadinhos, que dá um charme especial usando a pérola 3. É o seguinte, eu utilizei a pérola 10, eu usei a amarela e a branca. Gente, você usa a cor que você quiser, você pode usar só uma cor, pode fazer azul, branco, amarelo, verde, vermelho, rosa, qualquer cor. Eu usei a pérola 3 também na cor amarela, o branco eu só usei mesmo a 10. E usei também a pérola de número 4 para fazer aqui as divisões, tá? E o fio de nalho 035. Na descrição do vídeo, aqui embaixo gente, eu vou deixar o link do meu fornecedor de materiais, vou deixar o site para vocês. E o meu cupom de desconto. Lá vocês podem comprar de tudo que precisarem para customizações de chinelos em gerais. Eles vendem tudo e enviam para todo lugar do Brasil. Então façam suas compras e vamos lá ao nosso passo a passo de hoje. Olha só, gente, para fazer essa trama eu vou utilizar uns 3 metros de fio de nalho, tá? Colocar aqui ó, a agulha e vamos lá. Você vai iniciar aqui ó, eu coloquei 6 pérolas de número 10. Eu estou usando na cor amarela, você pode usar na cor da sua preferência. Eu vou dar um nó, dar outro nó, vou apertar um pouco. Pega essa ponta aqui de fio ó, e passa aqui voltando dentro da pérola, tá ó. Puxa o nózinho para dentro e acosta. Agora pega o mesmo fio, passa aqui ó, e entra na laçadinha e puxa o nó para dentro da pérola e acosta. Pega o fio e passa para mais uma pérola. E agora passa aqui dentro ó, de novo, e dá 3 nozinhos assim. Desse jeitinho, passando aqui ó, entrando aqui dentro da pérola. E agora eu gosto de puxar, deixa um pedacinho e queimo com isqueiro aqui, pronto. Vou passar agora essa minha agulha para a próxima pérola, que não tem nó dentro dessa pérola. Para o miolo eu vou usar uma pérola branca também de número 10, já vou colocar ela aqui ó. Tá vendo? Trago desse jeito e entra aqui. Certo? Volto com a agulha dentro da mesma pérola e vou puxar. Dessa pérola aqui ó, de número 10 da frente, tá? Ok? Agora volto com a agulha na pérola branca, firma o dedão assim e você puxa, tá vendo ó? Aí acosta, leva o fio para esse lado aqui e passa dentro da pérola, tá? Ok? Vou pegar a minha agulha, eu vou levar para essa pérola aqui da frente ó, para poder deixar ela reforçada. E vou apertar. Vou agora fazer o seguinte, vou colocar uma pérola de número 4, uma pérola 10 que eu vou usar branca. Mais uma pérola 4, uma 10 que eu estou usando a amarela e vou repetir, uma 4, uma 10 e mais uma 4. Olha aí gente ó, desse jeitinho tá? E agora eu vou passar voltando com a minha agulha aqui, tu vai fritar. Passa com a agulha aqui voltando. Desse jeito eu aperto, agora eu vou voltar com a minha agulha ó, por dentro de todas essas pérolas aqui ó. Tá bom? Para eu poder reforçar a minha trama, tá gente? Desce aqui ó, passando até sair nessa 10 amarela. Puxa e acosta. E agora eu vou passar dentro da pérola de número 4 e vou começar a fazer o contorno aqui. Aperta bem, vou usar a pérola 3, então eu vou colocar aqui 6 pérolas. 3, 4, 5, 6 ó. Aí eu vou voltar com a minha agulha ó, levo dentro da pérola 4. Puxar. Puxa, aí acosta bem ó. Puxa de novo esse fio aqui, essa da ponta aqui você encosta pra cá. Nessa aqui gente, eu coloco 7 pérolas, tá? Pra poder dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Coloquei a 7, eu levo aqui dentro da pérola 4. Segura pra você puxar. Ó. Coloquei agora mais 6 e passa aqui. Dentro dessa 4, saio na pérola 10. Agora é só puxar todinho, ó. E você aperta bem, não deixe folgado, tá gente? Deixa assim ó, juntinho pra ficar bonito. Agora eu vou entrar dentro da pérola 4 e passar em duas número 3. Pra mim começar a fazer o babadinho, tá? E a coxa. Tá vendo? O babadinho eu começo colocando 3 pérolas. 1, 2 e 3. Certo? Volto com a agulha na mesma pérola aqui, ó. Coloco 3. Volto na mesma pérola 3 e saio na próxima pérola depois do fio. Agora é só puxar. Ó. E a coxa. Pronto. Eu vou colocando agora de duas em duas. Coloco duas. Volto aqui, ó. Desce nessa pérola. Passa na mesma aqui embaixo e saio depois do fio, ó. E pronto, ó. Puxa. A coxa. Coloco mais duas. Uma, duas. Certo? E você desce aqui, ó. Nessa pérola e sai na próxima pérola depois do fio. Ok, ó. E a coxa. Certo? Coloco mais duas pérolas. Eu vou fazer esse processo até essa penúltima pérola, tá? Então, já tô nela. Eu já desço aqui, ó. E saio dentro da pérola 4. Ó. E puxo e acolcho. Vendo? Agora passa aqui dentro de duas pérolas de número 3, ó. Uma e duas. Ó. E inicio fazendo a mesma coisa. Coloca três pérolas. Uma. Duas. Três. Volta aqui na mesma e sai na próxima pérola depois do fio. É uma traminha, gente, aqui, bem repetitiva, tá? Essa trama. Puxa e acolcho. Eu vou fazer o babadinho do mesmo jeito aqui, ó. Até essa penúltima pérola. Vou colocando duas, ó. Desce aqui e sai a próxima pérola depois do fio. E acolcho. Vai apertando bem que é pra ficar bem bonito o bordado, tá? Coloca mais duas. Faz a mesma coisa. Desce aqui. Pronto. Você vai fazer essa... Repetir esse processo aqui até essa penúltima. E vai fazer aqui também a mesma coisa, ó. Pra ficar tudo igual. Olha aí, gente, ó. Eu tô finalizando já essa parte aqui, tá vendo? Vou descer. Vou sair, ó, na pérola 4. E já vou passar na 10, ó. Pra me dar continuidade agora. Acolcho. Olha como fica lindo. Entro com a minha agulha aqui, ó. Por dentro dessas pérolas 10. Até sair aqui na frente, ó. E aqui eu faço a mesma coisa, tá bom? Vou colocar uma pérola 4. Vou pôr uma 10 branca. Eu usei a branca, gente, pra ficar assim uma misturinha, tá? Mas você pode usar uma cor só. Uma 4. Agora eu vou pôr uma 10, que eu uso amarela. Mais uma 4. Mais uma 10 branca. E mais uma pérola 4. Ó. Desse jeitinho, tá? Ó. Você vai trazer aqui. Volta com a agulha nessa pérola 10. Puxa e acosta. E agora você vai pegar, ó. E reforçar aqui, tá bom, gente? Ó. Passando, voltando a agulha por dentro de todas essas pérolas. Olha aí, gente, ó. Já fiz o reforço. Passando o fio por dentro novamente. Agora eu vou fazer o contorno. Passo dentro da pérola 4. E vou contornar com a pérola 6. Vou colocar 6. Ou pérola 3, tá? Vou colocar aqui 6 pérolas. Certo, ó. Aí eu volto aqui com a agulha. Passo na pérola 4. E na pérola 10. Ó. E acosta bem. Passa nessa outra de número 4. Ó. Aqui eu já coloco mais 6 pérolas. E vou passar na pérola 4. E sair na 10. Puxa e acosta. Tá vendo como fica? Agora eu vou fazer o babadinho. Passo aqui dentro da 4. E vou passar em duas de número 3. Pra mim iniciar o babadinho. E você dá uma acosta. Pra não ficar folgado. As pérolas tem que ficar bem justinho. Coloca 3 pérolas. Volta com a agulha na mesma pérola. E vou sair na próxima pérolazinha, ó. Depois aqui do fio. Pronto. Puxa e... Acosta. E agora eu coloco mais duas pérolas. Um. Duas. Ó. E... Desce com a agulha aqui, ó. Passa na mesma. E vou sair na próxima depois do fio. É um processo repetitivo. Tá? Aqui não tem como errar. Você vai colocando de duas em duas, ó. Até a penúltima pérola de número 3, ó. Tá vendo? Tá vendo? E a costa. Pronto. Já saí na penúltima, ó. Aqui. Agora eu vou descer. Saio na 4. E passo também na 10. Vou puxar logo. Aí vou acochar. E vou passar aqui na 4 e em duas número 3. E assim, gente, eu vou... É... Continuar, tá? Vou fazer o babadinho aqui do mesmo jeito desse lado aqui também. Ó, já finalizando aqui. Eu já dei... Passo na pérola... Saio na pérola 4. E na 10, ó. Certo? Agora eu vou passar por dentro dessa 4 aqui, ó. Tá? E da 10. Vou sair nessa pérola 10 da frente. Olha. Já finalizei. Então, agora eu vou fazer a flor que fica bem na volta. Vou acrescentar aqui 5 pérolas de número 10, tá? Ó. Coloquei as 5 pérolas. Volto com a agulha na mesma aqui, ó. Tá? Olha aí, gente, ó. Aqui. Coloquei. Vou passar a minha agulha em uma pérola, tá? E eu vou agora, pessoal, fazer aqui um nó. Desse jeito. Você aperta bem aqui, ó. Segura nas pérolas e prende o fio entre os dedos, tá? Agora, você vai com a agulha por baixo do fio que passa abaixo da pérola. Que tá dentro da pérola. E vai puxando, ó. Aí, você entra na laçadinha aqui, ó. Tá? E vai puxando o fio, ó. E forma um nozinho. E agora, puxa, puxa e aperta. Pronto, ó. Aí, você acocha. Já ficou apertadinho aqui, tá? Agora, vou colocar a pérola do meio. Primeiro, ó. Eu tô usando também a 10. Aqui, gente, nesse lugar, você pode usar a pérola 12 também, tá? Coloquei. Ó, faço isso aqui nessa pérola de cima. Volta aqui dentro dela. Agora, volta com a agulha de novo. Nessa aqui do meio. Aperta pra ficar bem centralizada. Traga o fio por aqui, ó. E passa na 10. Ó, coxa. Agora, volta com a agulha dentro dessa 10. Pra fazer aquele babadinho, tá? Se você não quiser fazer o babadinho de cima, você deixa só assim, ó. Se você não quiser fazer esse babadinho, tá? Pra fazer o babado, eu vou colocar aqui, ó. Seis pérolas de número 3. Que eu vou usar também, ó. Certo? Volto com a agulha, ó. Aqui na mesma pérola. Vou puxar. Pronto. Puxa e aperta. Vou colocar mais seis pérolas. Ó. Coloquei aqui, ó. Mais seis pérolas. Agora, eu faço a volta assim, ó. Ao redor. E entra dentro da pérola 10, tá? Ó. Puxa e acosta. Agora, ó. Eu vou passar a agulha por dentro. Dessas seis primeiras pérolas. De número 3. Ó. Vou firmar aqui com o dedo. Pra me puxar e não ficar afogado. E a coxa, ó. Agora, entra aqui nas três. Tá vendo? E puxa. Tá, ó. E acosta. Coloca uma pérola. Tá? E passa a agulha aqui, ó. Uma dessas seis pérolas. Firna o dedo, ó. Certo? E leva até sair onde tem o espaço. Tá bom? Tem esse espaço. Vou colocar uma pérola pra preencher ele, ó. Tá? Coloca uma. E. Ó. Deixa eu focar aqui. E passa a agulha em três pérolas aqui, gente. Ó. Uma, duas e três. Agora, eu vou puxar. Aí, vou acochar aqui bastante. Pode puxar, ó. Pra ele ficar assim. Desce esse fio entre essas pérolas dez aqui. E passa, ó. Passa a agulha em uma. Duas. E vai sair nessa aqui, ó. Tá vendo? Na dez. Você vai puxar. Aí, puxa bem. Eita aqui. A coxa. Agora, ó. Entra o fio aqui, ó. Passa em uma dessa. Pode ser em duas mesmo. Ó. Puxa e acocha. E agora, ó. Depois disso, eu vou fazer os babadinhos. Coloco três pérolas. Uma, duas, três. Se você quiser deixar só assim, ó. Você pode deixar. Volto com a minha agulha aqui, ó. Dentro da mesma pérola que tá o fio. E saio depois do fio, ó. Tá? Puxou. Puxa esse fio. Aí, você puxa. Ó. Tá? Ó. Puxa aí. Acocha. E segue agora colocando de duas em duas, ó. Um, duas. Vou vir com a agulha, ó. Desço nessa aqui. Passo na próxima, ó. Lá embaixo. E saio depois do fio. Ó. Agora, puxa. E acocha. Certo? E vou seguir colocando de duas em duas pérolas, ó. Coloco duas. Desço aqui. E vou sair. Sempre sai na pérola depois do fio. E vai apertando, tá, gente? Você acocha bem, pra poder ficar bem bonito o bordado, tá bom? Aí, ó. Então, eu vou adiantar aqui. E antes de finalizar, eu mostro pra vocês. Olha, gente. Já tô finalizando. Já o babadinho. Ó. Vê que já falta duas pérolas pra terminar. Desço aqui. Eu vou sair na última pérola, tá vendo? Aí, vou puxar. E acocha. Agora, eu vou entrar com a agulha aqui, ó. Certo? Nessa pérola. Vou acochar. Coloco uma pérola aqui. Desço nessa, ó. E passo aqui embaixo, ó. Ó. Passei uma, duas pérolas, tá? Eu vou trazer esse fio, gente, aqui, ó. Na direção do furo, da pérola branca aí, tá? Do meio. Eu passo mais um. Ok. Puxa, ó. Ó. Volto com a agulha dentro dela. Tá vendo? Puxa e acocha. Agora, eu vou passar aqui, ó. Tá? Ó. Vou reforçar também essa pérola aqui, gente. Essas pérolas. O que eu faço, ó. Eu dou uma volta aqui com a agulha dentro de todas as pérolas. Tá, ó. Vou descer. Ok, ó. Pra poder ficar dois fios. E assim ficar bem firme a trama. Saí nessa pérola. O que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o babadinho daqui, ó. Passo a minha agulha. Nesta. E nesta aqui. E vou fazer esse contorno colocando oito pérolas, tá, gente? Então, ó. Ó. Coloquei as oito pérolas. Tá vendo aqui, ó. Agora, eu pulo essa e desço a minha agulha nessa próxima. Ó. Vou dar a volta com a agulha por dentro de todas essas pérolas aqui, ó. Tá vendo? A coxa. Passo nessa. Nessa aqui, ó. Passando na dez, eu já passo em duas de número três, ó. Vou segurar aqui, deu puxar, ó. Vou acochar, tá vendo? E agora, eu vou fazer o babadinho. Coloco três pérolas. Uma. Duas e três, ó. Aí, desce com a agulha na mesma e sai na próxima pérola depois do fio. Puxa aqui pra não ficar folgado. Vai puxando essa ponta e a costa. E agora, vai colocando de duas em duas, ó. Uma. Duas. Vou descer com a agulha aqui, ó. E vou sair na próxima pérola depois do fio, ó. Ó. Se ficar ainda folgado, gente, você... Ah. Negócio aqui e puxa, tá? Não pode ficar folgado aqui e lá. Pronto. Agora apertou. Com as duas agora, eu venho. Passo na pérola depois do fio, vou sair nela. Puxa aqui mais um pouco. E... Agora a costa. Olha aí. Sigo fazendo, ó. Desce aqui. A mesma coisa. Não vai mudar nada. Vou fazer o babadinho até a penúltima pérola. A penúltima pérola aqui, ó. Até essa pérola, tá vendo? Ó. Terminando o último, você vai descer aqui, ó. E vai sair na pérola 10, tá? Puxa, ó. Passa aqui. Passa nessa que fica no meio, ó. E eu vou sair com o meu fio, gente, nessa aqui, ó. Nessa 10. Pra mim continuar fazendo minha trama, ó. Tá, ó. Mesmo jeitinho. Vou fazer esse mesmo bordado aqui. Ó. Você vai colocar a mesma quantidade de pérolas, ó. Uma 4. Coloquei a 10 branca, a 4. Outra 10. Outra 4. Outra 10. Outra 4. E volto aqui, ó. Tá vendo? Vou reforçar. Da mesma forma. Passando a agulha aqui dentro de todas as pérolas, ó. Voltando. Pra poder ficar bem firme, tá, gente? Ó. Desce. Olha aí, ó. E a costa. E aqui eu vou repetir, gente. O babadinho. E vou repetir esse mesmo processo, gente. É só repetitivo, tá? Aqui não tem mais nada de dificuldade. Tá bom? Você vai colocar as 6 pérolas. Vai fazer o contorno. Vai fazer essa outra flor. E por último, esse aqui. Ó, gente. Uma dica aqui. Quando você for fazer essa flor, você volta com a agulha, ó. Por dentro novamente, tá, ó. De todas as pérolas. Pra poder ficar firme, ó. Tá, ó. Olha aí, ó. E você a costa. E agora eu vou colocar a mesma quantidade de pérolas aqui, ó. Pra eu poder já finalizar. Olha aí, gente. Coloquei, ó. A mesma quantidade aqui de pérolas. Tá vendo, ó. Pra eu fazer o último bordado desse aqui. Passando dentro da pérola. Vou reforçar. Como sempre, ó. Voltando o fio por dentro de todas as pérolas. Opa. Cuidado pra não passar o fio assim, ó. Tem que voltar aqui. Pera aí. O fio. Isso. Ó. E vou fazer o babadinho, tá, gente? Aqui não tem segredo. Passo aqui. Passo aqui. Passo aqui. Como fizemos do outro lado. Eu vou fazer o contorno aqui com seis. E aqui com sete. Gente, já tô finalizando aqui, ó. Vou descer agora. Saí na pérola quatro. E o meu fio deu a coutinho, gente. Quase não sobe. Passo na dez. E agora é o acabamento, ó. Vou descer. Vou passar nessa aqui, ó. Passa o fio por baixo. Pegando o fio que tá dentro da pérola. E entro na laçadinha e puxo, ó. Faça isso de novo, ó. Vou levar pra próxima. Aqui eu posso dar outro nozinho também, ó. Passando o fio aqui. E entro na laçadinha. Eu vou finalizar lá do outro lado, ó. Nessa. O fio tá curto. Minha agulha também é pequena. E aqui, gente, eu passo, ó. Dou três nozinhos. Pegando o fio por baixo. Entro na laçadinha, ó. Tá vendo? Puxa. Ó. E acosta. Vou pegar. Vou cortar. Eu deixo a pontinha pra me queimar com isqueira, ó. Dobra assim. E sela. E olha que linda, gente. Olha aí que perfeita. Ficou essa traminha, ó. Esse tamanho aqui, gente. Ele dá em um chinelo flat. Já o tamanho ideal. Se você depender do tamanho certo do chinelo. Tá? Eu acredito que do 35 de antes ele dá uma trama. Fica linda no chinelo flat. E no chinelo top colo. Você pode fazer o restante com manta de strass. O restante da correia. Ou com pérola cabecinha de Mickey. Você vai usar a pérola 8 ou a 6. Você vai colocar aqui. Tá bom? E fazer o restantinho da trama. Espero que tenha gostado. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo.